Música Estamos em direto do Vaticano, onde o novo Papa acaba de surgir à varanda da Basílica de São Pedro. O chefe máximo da Igreja Católica foi muito apaldido pela multidão. O Papa diz que é argentino e vem substituir o evento 16. A decisão final desta tarde aconteceu com um branco pela chaminé da Catella de Sistina. Por agora é tudo. Nesta reportagem em direto.